Música Oferecimento Auto Plus Renault, sempre o melhor negócio Uma das principais avenidas de acesso ao centro de Canoinhas com cerca de 1 km de extensão é a Rubens Ribeiro da Silva, localizada no Campo d'Agua Verde, o bairro mais populoso da cidade com cerca de 10 mil habitantes Um dos marcos da avenida é o pórtico do município Inaugurado em maio de 2006, ele recebe a todas as pessoas que acessam Canoinhas A imponência e importância dessa obra remetem às causas pelas quais Rubens Ribeiro da Silva lutava Desempenhava sua atividade jornalística defendendo obras de interesse comunitário como o asfaltamento da rodovia BR-280 Aliás, ele esteve na direção do jornal Correio do Norte na década de 60 Foi professor de português no então chamado Campo de Trigo e também no Almirante Barroso Rubens faleceu há 43 anos em 7 de setembro de 1978 Legenda Adriana Zanotto Amém.